Esse é o Funk Consciente, pega a visão Agradeci, não tem poucos por perto Pesa a verdade, foca a sua perreca A luta é diária, não for o trinceto É que já disse, não morre nem por sufoco Tinha de desproblema, não supera pouco a pouco Não por a calma, eu vivo um dia após o outro Eu não tô louco, eu não tenho espaço de touca Mas o que eu falo é desacreditado Já caí, levantei, mas segui na fé Gastei só lá, juntei meus trocados E é, fiz minha cara pra viver como nós quer De quebrado, cilera na vira De vento, levado Tudo de ruim que alguém me desejou Tudo que passou foi pra hoje nós fogar Quando passa ele seca pimenta E ela esquece então Quem diria que o jogo virou Mais um maloqueiro que fez sua história De quebrado, cilera na vira De vento, levado Tudo de ruim que alguém me desejou Tudo que passou foi pra hoje nós fogar Quando passa ele seca pimenta E ela esquece então Quem diria que o jogo virou Mas é uma loqueira que fez a história É pra ser forte, acredite, só macho Lembra marmita, só arroz e mais nada Conta noeda, são águas passadas Dito, versátil, conta a cilindrada Like lagosta, que afia a sua prata Ela na garupa, acelera de atos Luz de conforto, proporciona em caspe Veste tranquilo, isso é Deus sem palavra E são vários que apertam a mão, desejam uma só vida São vários da ilusão, bebendo só de brisa Que eles querem te viver, mas não é melhor se liga Quem tá perto, muitas vezes, não aplaude a sua vida E com fana, desacreditado, né? Já caí, levantei, mas segui na fé Gastei só lá, juntei, meus trocaram E é, fez minha cara pra viver como nós queremos De quebrado, acelera na vida Te vem trevado, de ruim que alguém me desejou Tudo que passou foi pra gente nós fogar Quando eu passo, ele segue a pimenta E elas querem sentar Quem diria que o Diogo virou Mas o maluqueiro que fez a história De quebrado, acelera na vida De quebrado, de ruim que alguém me desejou Tudo que passou foi pra gente nós fogar Quando eu passo, ele segue a pimenta E elas querem sentar Alguém diria que o Diogo virou Mas o maluqueiro que fez a história